olá pessoal seja muito bem vindo claudemiro falando estou com um vídeo aqui no canal e nesse vídeo quero estar trazendo uma dica compartilhando com você e uma dica para você que tem um blog e na plataforma do google um blog no blogger no blog spot você é tem aí seus artigos e não quer que ninguém copia ele por exemplo eu tenho um blog aqui e aqui eu tenho um artigo é um blog de um projeto que eu estou criando um blog de notícia local aqui do meu lugar e eu tenho um artigo que não quero que ninguém copia esse artigo e os outros artigos também que eu colocar em não quero que ninguém copia e assim eu acredito que você é da mesma forma então quero te ensinar passo a passo como fazer isso mas antes quero pedir pra você que se esse vídeo foi bom pra você foi bom pra você o útil é compartilha ele e com seus amigos e na suas redes sociais e deixe o seu like deixe o seu comentário e nós vamos estar respondendo ok então vamos para o vídeo então aqui na plataforma aqui não no meu painel se você tem um blog você tem esse painel aqui eu venho em tema e aqui em tema eu procuro aqui por html é por html mas antes de tudo eu quero pedir falar pra você que você aconselhe você fazer um backup você vem aqui clica aqui e faz o download do tema aí eu não vou fazer porque eu já fiz o do meu então você faz o download do seu tema e porque se qualquer erro que der você você tem o tema que você estava trabalhando certo e não precisa você está se preocupando ok é só subir de novo e aí está tudo certo então você clica aqui em editar html chegando aqui em editar html você vai procurar pela tag red que é essa tag aqui ó red fechada não não é aberta não ela tem é duas tags tem a red aberta aqui em cima e tem a red que está fechado a tag embaixo que é o fechamento da tag e você procura por essa tag aqui você clica com o cursor do mouse aqui e dá um enter e ela vai encostar aqui na coluna e aí vai sobrar um espaço aqui onde você vai colocar um código esse código eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo esse código aqui é um script eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo e na descrição não melhor no comentário no primeiro comentário do vídeo aí eu vou deixar esse código aqui pra você está copiando ele e fazendo esse trabalho aqui ok aí você vem aqui ó aonde tem a esse espaço e dá um ctrl v cola ele aqui tá feito isso colando ele aqui você volta você vai pegar de novo você vai pegar de novo aqui você tá vendo aqui a tag body aqui ó essa tag body aqui você vai substituir ela por essa daqui ó por esse código aqui ó por esse código aqui também vai ficar aí no comentário aí você vai substituir por essa daqui aí você selecionou ela é só você dar um contra o v deu ctrl v e tá selecionado e aí você vem aqui em salvar o tema feito isso salvou o tema vamos aqui no blog ver se atualizar ver como que ficou dei um f5 aqui para atualizar e aí você pode passar o mouse ó antes você passava o mouse é você clicava no botão esquerdo e passava o mouse em cima ele ficava tudo azul e agora você pode passar o mouse aonde você quiser aqui ou não você não consegue copiar nada ok é muito importante então espero que esse vídeo tenha lhe ajudado eu falei pra você ensinei nesse vídeo como bloquear os seus direitos atorais de um artigo que você escreve ou qualquer uma página no blog na plataforma blogger ok e se esse vídeo lhe ajudou deixe o seu gostei aí deixe o seu comentário compartilhe nas suas redes sociais não esqueça disso tenha muito sucesso e aí